Se você está se preparando para o Enem, concursos ou qualquer tipo de certificação, você já deve ter ouvido falar do Palácio da Memória, a técnica milenar, que te ajuda a acelerar, desenvolver e treinar a sua memória. No vídeo de hoje eu vou te ajudar, vou esclarecer para você um pouco mais sobre essa técnica, se você ainda não se ligou nos aspectos gerais dela. Vou te dar um passo a passo para você criar um Palácio da Memória do absoluto zero. E ainda eu vou te dar algumas ideias, alguns insights para a criação dos seus primeiros cinco Palácios da Memória. Curtiu a ideia? Então já se inscreve aqui no canal, porque vários outros vídeos como esse estão vindo por aí. Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, treinador de estudos da Autodidatas Academy. Aqui nesse canal eu te ensino estratégias de estudos que possibilitam os estudantes do Brasil inteiro a estudarem de maneira estruturada, eficiente e estratégica. Também criei a Academia do Autodidata, onde lá eu literalmente pego na mão dos estudantes e guio eles por um processo que eu gosto de chamar de método autodidata. O que é um mapa mental? O que é um Palácio da Memória? Bom, Palácio da Memória é uma técnica milenar. Ela foi primeiramente vista por um cara num livro que um filósofo chamado Cícero escreveu anos, anos, milhares de anos atrás, uns mil, dois mil anos atrás, onde ele discorria sobre um cara que se lembrava a posição física de pessoas em uma festa. Então tinham várias pessoas em uma festa, e um acidente aconteceu, e o prédio implodiu, caiu em cima de todo mundo, e na época não tinha como saber quem era quem, por causa dos corpos que ficaram totalmente destruídos. E esse cara, o Diógenes, ele conseguiu se lembrar, porque ele tava na festa e por algumas coisinhas interessantes ele acabou saindo da festa, ele conseguiu se lembrar da posição física de cada indivíduo. Então, ah, o Joaquim tava ali, a Maria tava do lado dele trocando ideia e blá blá blá. Então ele meio que, como se tivesse tirado uma foto, tirou uma foto do lugar. Não é memória fotográfica, mas é como se fosse. Ele utiliza de várias histórias pra criar um cenário. E você vai ver, conforme o vídeo for prosseguindo, tudo isso em detalhes. Então o palácio da memória é essa técnica, que te permite fechar os olhos e visualizar uma situação, uma cena. E através dessa cena, dentro dos personagens dessa cena, estão ali pra um olho não treinado, ele provavelmente não perceberia, mas tá ali naquela cena onde os personagens interagem de maneiras absurdas, de maneiras violentas até, de maneiras humorísticas. Dentro dessa cena tá codificado informação. Talvez você saiba o que é programação. Então tem linguagens de desenvolvimento web, como o JavaScript, o HTML e o CSS. Essas linguagens, elas servem pra dar o que você vê. Se você tá no YouTube, você tá vendo o desenho do YouTube, a posição do meu vídeo, você tá vendo aqui, vídeos recomendados, o título. Tudo isso é criado através de uma programação. E o que você tá vendo é a cena. Se você tiver em um computador e apertar a tecla F12, você vai ver todo o que tá codificado nessa cena. Você vai ver linhas e linhas de código em HTML, CSS, JavaScript e outras, tantas outras línguas. Tudo isso que eu tô falando aqui é pra tentar deixar claro como o dia... Como é essa? Claro como o sol de manhã. Pra você, na sua cabeça, que a técnica do Palácio da Memória, ela é simples de entender, mas ela tem um truque. E se você não levar a sério a técnica, você corre o risco de você nem experimentar essa técnica e falar que ela não funciona sem nem mesmo ter tentado. Eu já gravei vídeos aqui explicando como você usa em física, como você usa em matemática, como você usa... Então, são várias formas de você usar, que você vai mexendo uma engrenagenzinha aqui e ali, mas você vai modificando a técnica. Uma das características do Palácio da Memória é a possibilidade de manipulação. Quando eu digo manipulação, imagina uma massinha. Não tem aquela massinha que você dá pra criança. Você consegue manipular a técnica, é claro, mantendo ali os componentes essenciais, você consegue mover ela pra que ela sirva ao seu propósito. Então, a técnica é fundamental. Se você nunca usar o Palácio da Memória e só entender os componentes dele, isso aí já vai te ajudar a estudar de maneira muito mais eficiente. Beleza? Então, acredite em mim e vem comigo. Como que a gente começa, então, a criar um Palácio da Memória? Eu falei agora há pouco dos componentes, não vou falar nesse vídeo sobre componentes. Ah, por quê, Adriano? É o seguinte. Os componentes, se você está começando, eles confundem você. Então, eu não vou nem citar ele aqui como um exemplo que eu gosto de fazer, porque eu não quero te confundir. Existe uma maneira bem mais natural de você utilizar o Palácio da Memória. Não vai te permitir ir nos níveis mais avançados, mas vai permitir que você consiga, pelo menos, já criar, sair do chão, criar o seu Palácio da Memória. E, com isso, você vai ter essa motivação de continuar utilizando essa técnica. Então, como que você vai fazer para criar o seu primeiro, o seu segundo, terceiro, quarto e quinto Palácio da Memória? Seguindo a didática que eu preparei para cá, eu quero que você pause o vídeo agora e separe 25 itens para memorizar. Você pode ir no YouTube, você pode ir no Facebook, você pode ir no Google e escrever lista de palavras, lista de substantivos. Palavras concretas são bem mais fáceis para treinar o Palácio da Memória. Ok? Então, escreve objetos, nome de objetos, alguma coisa assim. Ah, Adriano, uma dúvida. Nossa, essa é uma das maiores dúvidas que vem na sua cabecinha e na cabeça de um monte de estudantes quando me perguntam sobre o Palácio da Memória. E, se você quer ter essa linha direta comigo e fazer essas dúvidas também, você pode ou ir lá no meu Instagram e ficar ligado que, de vez em quando, eu posto um story sobre me faça perguntas, ou você pode ir lá no meu Telegram, que tem um canal lá, você pode entrar no canal e vai ser avisado, e você pode ir lá, clicar no privado e mandar uma mensagem também, além do grupo de discussão da Academia do Autodidato. Então, você tem vários canais aí, dependendo do que você utiliza no seu dia a dia, para entrar em contato direto comigo. Ok? Então, como que você vai fazer para criar? Você vai pegar 25 itens, ele é concreto. Ah, a dúvida que eu falei. A dúvida que o estudante tem é que como que o Palácio da Memória vai me ajudar a estudar para um concurso público, se quando eu for treinar o Palácio da Memória, eu estou lembrando de listas de compra, eu estou lembrando de listas de material doméstico, eu estou lembrando de nome de pessoas. Entendeu? Como que o Palácio da Memória vai me ajudar a melhorar nos meus estudos? Essa é uma dúvida que merece até um outro vídeo, eu não vou entrar em tanto detalhe, mas eu quero só esclarecer aqui, se essa for a sua dúvida agora. O Palácio da Memória é uma técnica de trazer informações abstratas para o concreto. Então, imagina que você está estudando, e por estar estudando, você está em encontro diário com informações abstratas, com informações difíceis de você entender. E essas informações difíceis vêm relacionadas com um certo vocabulário. Então, quando você pega, por exemplo, vamos pegar um livro, livro do Charles Bullohy, livro Poder do Hábito. No livro Poder do Hábito tem a palavrinha hábito. E aí eu te pergunto, o que é um hábito? Aí você se lê o livro, sabe? Hábito é uma automação de comportamento. O hábito está localizado no Beyser Ganglens. O hábito, para ser desenvolvido, precisa de uma média de 24 a 140 dias para ser desenvolvido. E, é claro, depende das circunstâncias. Eu não decorei tudo isso que eu te falei. Não decorei. O que eu decorei? Eu decorei o que é a pirâmide do Hábito. Eu decorei o nome do Charles Bullohy. Eu decorei... Está entendendo? Então, o que você faz é... Imagina o seguinte. Imagina um rio. Um rio. Já foi no rio. Já nadou no rio. Então, um rio. Você joga nesse rio uma foto. Uma foto. Você tirou uma foto minha. Jogou no rio. E aí, a foto vai começar a afundar. O rio está aqui, a superfície. Começa a afundar. Quanto mais fundo ela vai, mais difícil é essa memória de ser recuperada. A foto de voltar para a superfície. O palácio da memória é como se fosse uma vara de pescar. Então, você está lá no barco. A foto vai indo. Aí, ela vai caindo. E aí, você joga a vara e puxa ela para a superfície de novo. Aí, a foto volta para a superfície. É claro que ela vai voltar a afundar novamente. Mas com mais dificuldade. Não com a mesma velocidade inicial. Então, ela vai... Se ela afundou assim, ela vai começar a afundar assim. Quanto maior o nível de recuperação... E isso aí pode ser até um vídeo novo aqui para o canal. Sobre a prática da recuperação. E como que isso modifica a sua memória. Fazendo essas novas memórias se fortalecerem tanto. Que perde-se a necessidade de fazer o treino da recuperação novamente. Ou seja, você não precisa mais memorizar tanta informação. Se você faz a prática de recuperação. Mas isso aí já é uma notação. Entendeu o que eu falei? Ah, eu não sei se o Paulo da Memória é para mim. Porque eu não entendo como que uma técnica que me ajuda a lembrar da lista de compras. Ou me ajudar a estudar para concursos. Agora, agora você sabe. Agora você entendeu. Não entendeu? Ou faça uma pergunta aqui embaixo. De uma maneira bem mais articulada. E aí, eu posso gravar um vídeo explicando para você melhor. Como é que funciona a situação. Ok? Então, é isso. Como que você faz para criar? Você vai pausar esse vídeo. Vai lá no Google. E vai escrever. Lista de objetos. Lista de compras. Ok? Você vai escrever. Substantivos. Ok? A coisa que dá nome aos objetos. Ok? E essa lista de coisas concretas vai auxiliar na criação desses palácios da memória. Você precisa de 25 itens porque a gente vai criar 5 palácios. Eu quero que você tenha a experiência de criar um palácio da memória. Com isso em mente, eu vou guiar você audialmente. Por meio do áudio, eu vou guiar você para criar esses 5 palácios da memória. E se você ainda não se inscreveu no canal, tenha certeza de clicar no botão. Assinar o sino aqui para que você receba outros vídeos. Eu tenho vários materiais aqui preparados para lançar aqui no canal. Ok? Então, você fez a pausa, foi lá e pegou. Separa esses itens, esses 25 itens, em 5 de cada. Eu pensei em trazer para você 25 itens, mas o problema disso é que você dificilmente vai se relacionar com esses itens da maneira como eu me relaciono. Então, é estranho. É igual lembrar de vocabulário no inglês. Você pode criar... Eu posso criar o flashcard e mostrar para você, mas não vai ser muito assim. efetivo se você mesmo não criar o seu flashcard. Mas isso aí já é uma outra história. Então, vamos lá. Vou assumir que você criou, pegou os 25 itens. O primeiro palácio. Agora, eu tenho aqui algumas ideias do seu 5 primeiro palácio. É interessante você ter um caderno aí próximo de você, para você ir anotando isso. Mas, pense o seguinte. Esses 5 primeiros palácios, eles podem ser o seguinte. Você talvez vá para a escola, talvez vá para a faculdade. Claro, não por causa do tempo que a gente está agora. Mas, quando você sai de casa, você costuma, normalmente, ir em certos locais. Do seu bairro, ou pega o ônibus para ir para algum lugar. Então, pensa essas localidades, esses 5 palácios, como essa sequência que, normalmente, você iria para esses lugares saindo da sua casa. O primeiro lugar é sempre a sua casa. Primeiro lugar, eu não sei usar o palácio da memória. Qual o primeiro palácio que eu vou usar? Palácio da memória. Ah, eu não falei para você sobre uma coisa. Palácio da memória é uma técnica que linca, que gruda informações em ambientes físicos. Então, você vai ter um local físico, como a sua casa, e você vai linkar a informação por meio de um objeto na sua casa. Basicamente, você vai grudar essas duas informações. E aí, quando você vai lembrar da informação, você vai andar pela sua casa, e aí a informação vai estar lá. Show de bola? Beleza? Então, é o seguinte. Vamos lá. Você está com os 5 itens aí. Não vai fazer muito sentido se você assistir 100 itens aí. Você pode até pegar um item por palácio também, se você não quiser se dar ao trabalho. Mas aí você não vai estar seguindo a filosofia autodidata, que eu estou escrevendo um livro a respeito. Mas vamos lá. O primeiro palácio é a sua casa. O primeiro palácio é a sua casa. A sua casa é o local mais familiar que você tem. Ok? O lugar que você mais tem ligações emocionais. Então, você vai pegar esses 5 itens. Pega o primeiro item. Pega o primeiro item. O que você vai fazer? Você vai olhar para esse item. E vai pensar em como esse item se parece de forma de imagem. Como assim, Adriano? Eu não entendi. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Digamos que o primeiro item, para mim, olha só. Tem um flashcard aqui. Você não está vendo, mas ele está grudado na mesa. Bem aqui. Minha mão está aqui, bem embaixo. E nele está escrito os 3 passos do marketing digital. Os 3 passos são atrair, engajar e converter. Esses são os 3 passos do marketing digital. Ok? Atrair, digamos que seja a primeira palavra para mim. E eu tenho que olhar para a palavra e ficar meio que quebrando a cabeça aqui, tentando criar uma imagem que se relacione com essa imagem, com essa palavra. É estranho, porque o seu cérebro sabe. Você pode criar aí que você vai entender. O palácio da memória é aquela técnica que você só vai entender realmente quando você fazer. Ok? Então, olhando para a palavra, me veio o quê? A imagem de um ímã. Não tem aquele ímã assim? Que tem, pode ser azul, pode ser vermelho, e tem as paradas brancas aqui. Aí ele atrai. Tipo aqueles do Fajola e do Pernalongo. Está entendendo? Então, atrair para mim se parece com aquele ímã. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Se o meu palácio é a minha casa, o primeiro local do meu palácio vai ser, por exemplo, o meu quarto. Pensa assim nos cômodos. Porque cada cômodo você vai colocar uma imagem. Prenda aí. Você tem cinco cômodos na sua casa? Cada um dos cômodos você vai colocar uma imagem. Ok? Cinco palavras, lembra? E aí você vai. Ah, digamos que a atrair seja a primeira. E o primeiro cômodo é o meu quarto. Aí eu vou colocar, por exemplo, um ímã que ele está ativo e ele está puxando. Eu estou segurando o ímã no quarto e ele está puxando todos os objetos para ele. Então, ele está meio que destruindo, transformando em farelo todas as coisas. É um ímã de tudo. Ele não é um ímã só de ferro. Um ímã de tudo. Aí eu estou imaginando as coisas tudo se destruindo, virando poeira dentro do meu quarto. Você consegue imaginar isso? Tipo, no seu quarto, você pegou um ímã e... E as coisas meio que pegam e são atraídas pelo hino. Ok? Então, isso aí é um exemplo de... E eu vou falar a palavra aí. Imagem associativa. Eu falei que eu não ia falar, mas eu acabei falando. Imagem associativa. Ok? Então, você vai fazer isso com cada um dos seus cômodos. O segundo cômodo é a sala. E aí, o primeiro, o segundo passo do marketing é o quê? Engajar. Você olha para a palavra e tenta imaginar qual imagem te lembraria da palavra engajar. 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 Engajar me lembra de engasgar. Me lembra de engasgar. Bom, é a primeira coisa que me vê a cabeça. E aqui eu posso te dar uma dica extra. Sempre use a primeira coisa que vê a sua mente. Por quê? Porque o seu cérebro, quando é a primeira coisa, você nem se esforçou para criar isso. E essa é a habilidade que a gente quer treinar. Por quê? Na hora da prova, você quer que a primeira coisa que vê na sua cabeça é a coisa certa. Então, você está treinando não ter branco quando você está fazendo isso. Lembra que o seu cérebro é composto por vários neurônios, vários padrões de conexões entre os neurônios. E cada conexão você pode chamar de robôzinho. Então, você vai criando esses comportamentos à medida que você age. Então, se você está agindo para não ter branco, na hora da prova, é bem provável que você continue agindo como você vem treinado. Ok? Então, engajar me lembra de engasgar. Então, eu vou imaginar aqui que eu estou na sala, eu mesmo estou na sala, eu começo a tossir, engasgar. E aí, eu vomito pessoas falando. Porque engajar tem a ver com a comunicação. Entendeu? Então, eu vomito aquele monte de pessoa ali. Está entendendo? Dá para imaginar isso. Então, é isso. Quarto, o ímã. A sala, o vômito de pessoas falantes. Então, isso vai se prosseguir por vários, por cada um dos cômodos dentro da minha casa. Na sua casa, a mesma coisa. Quais são os cinco itens? Tenta imaginar, tenta fazer as conexões. Depois disso, você só tem que repetir o processo. E lembrando aqui, eu tenho que falar uma coisa aqui, muito forte, cara. Essa é uma habilidade que se fortalece com a prática, mas não pode ser a prática exaustiva. Porque essa técnica é muito fácil de você ignorar o uso dela. Então, se você se exagerar no treinamento, você nem vai querer usar na hora do estudo. Então, usa pouco. Por exemplo, lá na academia do Autodidato, eu estou preparando 30 dias de treinamento do Palácio da Memória. Ou seja, são 30 dias práticos onde eu vou te pegar pela mão e guiar no desenvolvimento dos seus primeiros 30 Palácios da Memória. E lá eu vou te trazer as imagens. São imagens bem genéricas, ok? E eu posso até, se vocês pedirem, trazer algum conteúdo de concurso, conteúdo de estudo, para um jeito prático de você utilizar o Palácio da Memória. Então, a gente vai criar vários Palácios, um por dia, para que você consiga desenvolver esse treinamento. Então, aqui no link da descrição, você pode ir lá, acessar e conhecer. Tem um curso já teórico com uma prática, ou seja, eu te ensino a criar um Palácio da Memória, mas você já entende todos os componentes. Entender os componentes é essencial, porque assim que você começar a treinar nesses 30 dias de treinamento, você já vai conseguir, você não vai precisar saber dos componentes. Você já vai automatizando a criação dos Palácios da Memória. Então, é um curso que vai te ajudar demais a desenvolver essas estratégias, ok? Academia é um local onde eu coloco vários cursos, várias séries de vídeos que vão te ajudar a desenvolver competências autodidáquicas, ferramentas mentais que vão te ajudar a estudar como eficientes. No segundo Palácio da Memória, você vai fazer a mesma coisa. Você vai criar um palácio, você vai criar, você vai escolher o ambiente, vai escolher o local. Ah, lembra que eu falei no início? Você vai pegar o local que você saiu da minha casa. Eu saí, normalmente eu saio da minha casa e vou na sorveteria. Eu escrevi aqui a padaria que você vai todo dia de manhã. Mas poderia ser a sorveteria, porque pra mim funciona muito bem quando eu penso assim, ó, quando eu saio daqui, eu costumo, dependendo do dia, ir lá nos Correios pra que chegou alguma coisa. Eu vou lá nos Correios e aí eu já tô próximo mesmo do supermercado. Na verdade, não é supermercado, é tacado de legumes. De legumes, verduras e tudo mais. Então eu posso ir lá no Verdurão e comprar algumas coisas da feira da semana. Ô, show de bola. Ó, olha que legal. Passei ali e vi que tinha uma revista nova na banca. Beleza. Então, ó, tem padaria também do lado. E aí você, numa sequência quase que lógica, você consegue pegar esses locais que normalmente você já vai e criar ali o seu Palácio da Memória. Então você vai criar, eu escrevi aqui, um, a sua casa, o seu primeiro Palácio. O Palácio número dois é a padaria que você vai todo dia de manhã. Eu acho que você vai numa padaria, provavelmente. Brasileiro e brasileiro costumam fazer isso. Depois a casa de um parente que você vai com alguma frequência. Pode ser também um namorado ou namorada, ok? Que você vai com alguma frequência. Que você já conhece mais ou menos os cinco cômodos lá. Ou os cinco locais que você pode utilizar para criar essas associações. Lembra? Ah, o ímã destruiu o quarto inteiro. Ah, eu vim e tenho o chão. As pessoinhas falando, ok? Aí você pode ir lá. Ah, você pegou uma foice e partiu alguma coisa no meio. Tá entendendo? Então é assim que funciona. É você pegar essa imagem, você olha para a palavra assim. O que essa palavra me lembra? Nossa, me lembra uma imagem. Qual a imagem que ela me lembra? Ah, ó, engajar lembra engasgar. O atrair lembra o ímã. Show! Então eu vou usar essa imagem para ela fazer alguma coisa lá no ambiente. Ela vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma loucura? Vai fazer alguma coisa engraçada? Vai fazer alguma coisa sexy? O que ela vai fazer nesse ambiente? Aí você vai pensando isso e criando essas associações. E aí depois você vai ver que coisa engraçada e interessante. Você simplesmente está lá no ônibus ou não está pensando em nada. E aí você pensa sobre a sua casa e sobre o palácio da sua casa. E você vê os itens lá e você consegue decodificar. Isso vai permanecer na sua cabeça por anos e anos. E conforme você vai fazer a repetição espaçada, isso vai melhorar cada vez mais. Estudante, a sua memória é fraca. A sua memória é aquela coisa que você estuda e esquece, estuda e esquece e faz aquela coisa que dá até dificuldade de falar, que é o reestudo. Você se esforça tanto para entender algo, para aprender algo. E depois, passando alguns meses ou anos, você tem que fazer o trabalho novamente. Porque isso acontece muito com um cursinho de inglês, já percebeu? Ou matemática. Nossa, aconteceu comigo umas três vezes em matemática. Mas agora eu estou com consistência estudando todos os dias. E se você acredita que a sua memória é ruim, eu tenho um convite para te fazer. Na academia, para fazer o treinamento ciclo do aprendizado. É um treinamento que vai te ensinar o que você tem que fazer em cada fase do aprendizado. As fases do aprendizado são essenciais que você entenda. Porque fica preso a tecnicazinha. Ah, eu vou usar o palácio da memória. Mas se você não sabe quando usar o palácio da memória, não tem muita força a entender essa técnica. Ok? Então, o palácio da memória é fantástico. O palácio da... O mapa mental é incrível. Mas como que eu vou usar cada técnica? Ou será que eu tenho que aprender outra técnica? Como é que eu sei que a técnica funciona ou não funciona comigo? Eu, como indivíduo, não sou igual ao Adriano. Não estudo da maneira que... Minha memória não é igual. Pode ser melhor, pode ser pior. Bom, como que eu deveria estudar, então, para que eu passe na minha prova, passe no meu concurso, domine minha certificação? Então, é isso que eu criei para você. E eu quero te convidar para fazer parte da comunidade da academia do autodidato. Lá dentro eu coloco vários treinamentos e esse é um deles. Agora eu estou preparando o treinamento de 30 dias para treinar o palácio da memória na sua cabeça. E eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada comigo. Agora me fala uma coisa, estudante, o que você achou desse vídeo? Se você chegou até aqui, escreva aí na área de comentários. Adriano, cheguei até o final. Para que eu consiga entender que esse conteúdo realmente está ajudando o estudante em busca de um objetivo de desenvolvimento de competentes. Eu quero que você me fale se você já usou o palácio da memória em alguma vez no seu dia a dia e como é que foi a sua experiência em criando o seu primeiro palácio. Me fale aí, eu quero saber. Então, por esse vídeo é isso. Estudante, para que você consiga aprender de maneira eficiente, estruturada e estratégica, você precisa colocar muito trabalho nas suas habilidades. Esse vídeo vai te ajudar nisso. Os conceitos explicados aqui vão te ajudar demais. Só depende de você agora. Está nas suas mãos. Até o nosso próximo encontro. E eu desejo demais para você bons estudos. Tchau.